Jornal da Cidade, oferecimento, Ricardo Alfa Joias, 40 anos de tradição, duas lojas no centro de Lavras, 98702-6505. Olá, quinta-feira, 20 de maio, confira os destaques desta edição. CEMIG moderniza iluminação de escolas públicas de Lavras. Serão investidos cerca de R$ 102 mil na eficiência energética de oito instituições de ensino no município. Prefeitura dá prosseguimento à vacinação de pessoas com comorbidades nesta quinta-feira. INSS aleta para golpe contra aposentados. Tem ainda a vitória do Atlético fora de casa pela Libertadores da América e a previsão do tempo para esta sexta-feira. Tudo isso agora no Jornal da Cidade que está começando. Diversas escolas de Lavras estão recebendo sistema de iluminação com tecnologia LED em substituição às lâmpadas de maior consumo energético que estavam em uso. A iniciativa da CEMIG, por meio do Programa de Eficiência Energética, tem o objetivo de levar iluminação de qualidade aos alunos e profissionais da educação da rede pública estadual, aumentando o conforto e reduzindo o desperdício de energia e os gastos das instituições. A nova iluminação já foi instalada no Colégio Tiradentes e nas escolas estaduais Azarias Ribeiro, Sinira de Carvalho, Dr. João Batista Hermeto e Tiradentes. Até o final do mês de maio, o programa prevê contemplar também as escolas estaduais Firmino Costa, Cristiano de Souza e Dora Matarazzo. Em junho, as ações do programa chegarão às escolas estaduais de Perdões, Ribeirão Vermelho e Santo Antônio do Amparo. Todas as 3.398 escolas estaduais localizadas na área de concessão da CEMIG serão atendidas até 2022. Mais de 1.500 escolas já foram atendidas em todo o estado. A partir desta quinta-feira, começa a imunização para as pessoas com doenças cérebrovasculares, cirrose hepática, hemoglobinopatias graves e outras doenças raras que causam deficiências intelectuais ou motoras e cognitivas. A vacina é feita no PSF-12 e PSF-17 das 8 da manhã às 4 e meia da tarde no sistema Drive-Thru para pessoas de 55 a 59 anos. No momento da vacinação, é preciso apresentar relatório médico, comprovante de endereço, documento com foto, CPF, cartão do SUS e de vacinação. E o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, alerta para um novo golpe contra aposentados. Conforme o Instituto, estelionatários ligam para os aposentados para fazer prova de vida online, em razão da pandemia. Trata-se de golpe. A orientação é desligar o telefone e não passar nenhuma informação. O INSS não faz contato por telefone para procedimento de prova de vida. O golpe começou a ser aplicado com a ampliação da prova de vida por biometria facial realizada por meio de aplicativo. Portanto, fique ligado. O Atlético venceu o Serro Portenho ontem à noite por 1 a 0 pela fase de grupos da Libertadores da América. Com o resultado, o Galo soma 13 pontos, já garantido na liderança da chave e, neste momento, com a melhor campanha da competição. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o América na decisão do Campeonato Mineiro. Primeiro duelo, semana passada, terminou empatado por 0 a 0. E o Atlético tem a vantagem de jogar por outro empate para ficar com o título estadual. E chegou a hora da previsão do tempo. Confira, então, o mapa está pintando aí na sua tela. Aqui em Lavras, a sexta-feira deve ser de sol com algumas nuvens. Os termômetros apontam a mínima de 14 graus e a máxima chegando a 27. Será mais um dia sem chuva. As rajadas de vento ficam na casa dos 10 km por hora e a umidade do ar fica em 27%. Continuando baixa, inclusive, a umidade do ar. E se você quer ver algum assunto aqui no Jornal da Cidade, é só falar com a gente e mandar a sua sugestão de reportagem. Pode ser pelas redes sociais do lavras.tv, pelo WhatsApp, que é o 98806000, ou direto no nosso portal. Lembre-se, é só apontar a câmera do celular para o QR Code aqui da tela. Por hoje é só e a gente se vê de novo amanhã. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho